Foi um gol muito difícil, o ano que a gente tinha acabado de tomar o empate e eu tinha acabado de sofrer também a lesão ali no jogo. Fiquei muito feliz na hora que fiz o gol e estravazei ali e fico muito feliz por ter feito o gol e ter ajudado a equipe. Foi um jogo de superação, de raça, de determinação na nossa equipe. Um jogo muito difícil, muito delicado, mas fico feliz por ter conquistado o ponto e poder ter ajudado a equipe também.